salve malvadinhos aqui do youtube beleza bom aqui tá falando o luiz trazendo mais um vídeo aqui para o canal taverna do jaba bom galera hoje aqui estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui mas antes de nós começarmos esse vídeo aqui da e3 do watchdogs também é quem já faz parte aí do meu canal já é inscrito por favor já vai deixando seu like no vídeo então bora começar bom galera hoje eu quero começar com vocês para falar um pouco sobre o watchdogs 2 né o jogo aí que vai com certeza sair em dezembro desse ano bom galera é muita gente está falando nas na no youtube e eu vi muitos youtubers falarem que o jogo tá bom muito legal é bom eu já queria falar um pouquinho pra vocês sobre o que eu acho do watchdogs 2 bom cara eu gostei muito quando eu vi o game play é a o trailer e tudo foi muito legal o jeito que eles introduziram o trailer tudo direitinho foi muito legal curtir pra caralho e tipo galera é eu gostei muito da jogabilidade demais é tipo eles adicionaram coisas agora no 2 que que não tinha mais no 1 que não tinha no 1 quer dizer tipo é o elemento de parkour é eles adicionaram agora numa nova arma em vez de ser um bastão que antigamente o no 1 o aden pierce usou um bastão né todos sabemos pra que só um botão ele nocautei a pessoa mas agora ele usa o marcos rollo e que é o nome do protagonista do watchdogs 2 é pra quem quer saber um pouquinho desse do marcos rollo e ele é um hacker brilhante que faz parte do grupo de 10 sec e tão dizendo que ele foi culpado por um crime que ele não cometeu é com aí um cara fala como assim cara um crime que ele não cometeu bom galera eu não sei muito direito mas isso provavelmente faz parte do enredo do jogo então com certeza é galera com com certeza isso vai mostrar no jogo que crime é isso que o que ele fez é como não vão achar que ele está infiltrado bom galera vocês viram em alguma parte do vídeo é do trailer lá do watchdogs 2 que aparece ele e nem eles achando o perfil dele só que na hora que eles vão procurar o perfil dele o perfil dele some na hora então cara é muito é muito legal mesmo mesmo pelo crime que ele não cometeu ele não quer ser descoberto o que é muito foda já que ele é um membro da dead sec ele agora é um hacker é um hacker brilhante né galera com certeza é novo os personagens aí foram adicionados né eu só eu acabei de ficar sabendo aí sabendo agora bom é com certeza um dos um desses personagens com certeza é a citara uma menina que vocês estão vendo aí no na superfície na tela que acabou de sumir e aquele cara mascarada ali que vocês viram aqui no vídeo agora mesmo nome dele é rente né com certeza ele vai ser outro hacker um amigo deve ser um amigo do rolo e como vocês estão vendo aí no vídeo né é vamos voltar aqui para o que a gente começou a falar bom é com certeza vou adicionar coisas né que não tinham um agora vão ter no dois que vai ser o drone né o drone pra mim é mais sério galera vou deixar minha opinião aqui sobre o drone pra mim galera o drone é muito apelação pro meu gosto ele é muito apelação mas do mesmo jeito que ele é tem muita apelação ele é legal eu curti muito mas eu acho muito apelativo pro meu lado mas é legal portanto também vai ter o carrinho que vai aparecer logo depois aí no aí no vídeo bom com certeza vai ter o carrinho de controle remoto do marcos e que vão ser adicionados né como eu falei o elemento de parkour que tinha que ter no watchdogs 1 e não teve né eu eu principalmente eu esperava mais do watchdogs 1 eu esperava muita coisa mas é infelizmente ele a dar ele acabou deixando coisas sobre a história o que aconteceu depois daquilo principalmente eu queria saber o que aconteceu com o aidan pierce depois disso depois dele ter matado o damien depois dele ter desligado o ctos bom pra quem não sabe o que é o ctos é o sistema operacional da cidade bom pra quem não sabe o que é o ctos eu vou deixar o link na descrição de novo né eu tinha feito um vídeo só que eu excluí tá galera por causa de direitos autorais mas pode deixar bom com certeza galera é esse watchdogs 2 ele não ele não tá como digamos assim ele não tá digamos assim é ruim ele tá muito longe de ser ruim pra mim ele tá muito longe de ser ruim porque ele tá muito legal galera é principalmente eu não joguei ele eu não fui e 3 eu nunca fui ne3 e eu ia a maior vontade de mim é de ida e 3 mas eu não tenho dinheiro suficiente foi lá com certeza é muitos youtubers falaram o gameplay j falou que ele jogou ele disse que com certeza eles é escutaram o que a gente Aos comentários das pessoas O que elas falaram do Watch Dogs O que elas esperavam E com certeza eles corrigiram esses erros Agora no Watch Dogs 2 Que com certeza Para os ânimos Das pessoas Que gostaram do Watch Dogs 1 Eu gostei do Watch Dogs 1 Ele gostei demais Mas tipo Ele foi assim galera No tempo do lançamento dele Estava todo mundo querendo jogar Todo mundo jogou, jogou e zerou Mas depois de um tempinho Que ele foi lançado Uns 3, 4 meses Ninguém mais falava dele galera Tipo Parecendo que o jogo foi esquecido Galera Que foi muito Muito esquisito né Eu principalmente achei muito esquisito Porque depois de 3 meses Era um dos jogos mais esperados De 2014 O Watch Dogs Aí depois de um tempinho Eles não falaram mais nada Eles esqueceram o jogo Foi isso que eles fizeram Mas com certeza Eu não vou esquecer o Watch Dogs 1 Com certeza Porque ele é um jogo legal Mas eu esperava mais Mas vamos ver aqui Como é que vai estar aqui No 2 Eu espero muita coisa mesmo No 2 Bom galera Como vocês estão vendo aí no vídeo O carrinho de controle remoto Bom Com certeza ele vai ser usado Nas missões E pessoas estão dizendo Que ele também vai ser usado Livre Sem 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 fazer missões Vocês estão vendo aí no vídeo Que ele faz qualquer coisa Tá galera Bom Mesmo no Watch Dogs Você tinha que Ir na furtividade Até o local Pra você poder Pegar e Baixar o arquivo Agora não Agora você tem o carrinho E você pode Você pode Baixar Né Ele A partir do carrinho Sem sair do seu lugar E bom galera Sobre as armas Do jogo Elas também estão legais Mas tipo A mecânica de tiro Ainda está Como no No Mas a gente Vamos esperar Mais um pouco Galera Porque essa aqui Ainda é a beta Tá Do jogo Não podemos esquecer Disso Que ele é a beta Do jogo Então Com certeza Né A gente Tem que esperar É O que vai acontecer Bom É Com certeza Né Galera Ele A mecânica de tiro Está muito Está muito Parecida Do 1 E sobre as armas As armas Elas estão Muito Como é que fala Parecidas Não Eu digo assim Elas estão Muito legais Elas estão Parecidas Eles disseram Que Os Os desenvolvedores Disseram Que você vai poder Fabricar Suas próprias armas Como vocês viram Lá no vídeo Do Marcos Holloway Né Fazendo Pegando Uma impressora Naquele trailer Uma Uma Desculpe Galera Eu errei No trailer Do Marcos Holloway Onde Demonstra Coisas do Personagem Mostra Uma impressora Imprimindo Uma arma Fazendo Detalhes Nela Então Quer dizer Que Provavelmente Também No trailer Mostra Ele jogando Algumas plantas De armas E máscaras Também Então Provavelmente Está dizendo Que você Vai poder Fabricar Suas próprias Armas Poder usar Impressora Para poder Deixar suas Armas Mais realistas Então Provavelmente Eles estão Dizendo isso Que você Vai poder Fazer Suas próprias Armas O que é Muito Muito Top Muito Foda Então Galera Acho que foi só isso Mesmo De o Watch Dogs Que eu quis Falar Para vocês Tá Então Agora Vamos Para o Próximo Jogo Beleza Galera Agora Chegamos Aqui No Mafia 3 Né Galera Com Certeza O outro Jogo Também Que vai Sair Também Nesse Ano Só Que Bem Antes Do Watch Dogs Ele Vai Sair Em 7 De Outubro Desse Ano Né Galera 7 De Outubro Bom Vai Estar Pertinho Do Dia Das Criança Galera Eu Não Sei O Que Eu Vou Fazer Mas Vamos Direto Para O Jogo Bom Galera O jogo Aí No Fundo Do Vídeo Vocês Estão Vendo Que Tem A Gameplay Como Vocês Estão Vendo Bom Galera Com Certeza O Jogo Também Vai Ser Bom Ele Também Tá Muito Nas Expectativas Muita Gente Tá Gostando Desse Desse Jogo Tá Foda Mas Demais Eu sempre gostei Da trilogia Do Mafia Principalmente O Mafia 2 Pra mim Foi um dos melhores Mafias Que eu joguei Tirando o 1 Que o 1 Também foi Massa Top Pra Caralho E Agora Com Certeza O 3 Deve Ser Revolucionário Bom Galera Pra Quem Tá Boiando Aqui Pra Saber Um Pouco Da História Do Mafia 3 Bom Galera O Nome Do Protagonista Se Chama Lincoln Clay Ele É Um Negro Né Que Já Lutou Nas Guerras Dos Vietnã E Perdeu A Sua Família Com Certeza Ele Perdeu A Sua Família Foi Participar De Uma Esquematizão Na Mafia Que Ele Acabou Tomando Um Tiro E Esse Tiro Acabou Passando De Raspão Na Sua Testa Como Se Ficasse Que Nem No Vídeo Parecendo Que Ele Tomou Uma Facada Mas Não É Galera Aquilo Lá É Uma Raspada De Uma Bala Bom Voltando O Jogo Vai Se Uma Cidade Muito Antiga Bom Com Certeza O Racismo Deve Estar Muito Grande Nessa Épo Galera Com Certeza Com Certeza Muita Gente Não Vai Gostar De Mexer Com Um Lincoln Mas Tipo Com Certeza Muitas Expectativas Novas Estão Chegando Aí Galera Muitas Muitas Coisas Novas Estão Chegando Aí Vão Ser Adicionadas Agora No Mafia 3 Com Uma Dirigibilidade De Lanchas Coisa Que Não Tinha No Mafia 2 E Também No Mafia 1 No Mafia 2 Você Não Podia Andar De Barco Nenhum Só Carros Caminhões Só Pronto Acho Que Nem Avião Tinha Na Aquela Época Quer Dizer Tinha Sim Só Que Era Bem Antigo Mas Não Não Dava Para Pilotar Bom Com Certeza As Armas Estar Bem Mais Evoluídas Vão Ter Armas Que Já Existem Nessa Época Como Vocês Viu No Vídeo Uma M16 Que Já Tinha Nessa Época A M16 Para Quem Não Sabe Ela É Da Muita Treta Bom Galera Voltando Aqui No Vídeo Né Agora Vamos As Coisas Do Jogo Digamos A Jogabilidade Bom Galera A Jogabilidade Tá Muito Legal Você Vai Poder Agachar Correr Atirar Mirar Estou Falando Que Nem O Zangado Mas Deixa Para Lá Bom Com Certeza Galera O Modo De Jogo Também As Rodas A Roda Das Armas Como Vocês Estão Vendo Aí Tá Muito Parecida Com A Do GTA 5 E Do Red Dead Redemption Com Certeza Né Para Quem Para Quem Não Sabe A Roda De Armas Para Quem Já Viu Ela É Quase A Mesma Né Galera Como Vocês Viram No Vídeo O Que Isso Está Querendo Dizer Bom Para Quem Não Sabe Do Que Eu Estou Falando Aqui Agora Bom A Angar 13 Pessoas Estão Dizendo Que Eles Estão Criando Que Eles Estão Tendo Participações Com A Rock Star Dizendo Que Eles Estão Fazendo As Pazes E Trabalhando Juntos A Angar 13 Com A Rock Star Bom Com Certeza Né Galera Porque A A 2K Que Também Faz Os Outros Máfias A 2K Fez A Mafia 1 A Mafia 2 A 2K Com Também Tá Participando Também Disso Eles Estão Fazendo O Jogo Juntos Com Certeza A Rock Star Deve Estar No Meio Dessas Coisas Porque Eles Iam Tocar Direitos Autorais Se Eles Não Tivessem Trabalhando Juntos Para Colocar Roda De Armas Então Isso Já Prova Que A Rock Star Também Estão Trabalhando Juntos Né Com Certeza Porque A 2K Ela É Da E Agora Vamos Para A A Ambientação Bom A Ambientação Galera Tá Muito Legal Tá Muito Estilo Ano 60 Bom Pra Quem Tá Vendo No Vídeo As Roupas São Que Nem Da Aquela Época O Estilo É Daquela Época Com Já Viu Que Aquele Cara Sendo Jogado No Pântano Que Aquela Música Eu Não Sei Qual Nome Dela Mas O Nome Dela Vai Estar Aparecendo Em Algum Lugar Da Tela Que House Of The Rising Sun Com Certeza Meu Pai Já Escutou Essa Música E Eu Também Viciei Nessa Música É Uma Música Dos Anos 60 Com Certeza Ela Tem Que Ser Adicionada Nesse Jogo E Que Vai Ser Muito Massa Se Ela For Adicionada Nesse Jogo Mas Com Certeza Galera Vão Ter Muitas Coisas Loucas Como Vocês Estão Vendo No Jogo Vão Ter Coisas Novas Coisas Que Não Via Uns De Perto Digamos Assim Víamos Eles De Longe Sacou Se bem Que Tinha Até Um Um Easter Egg Do Titanic No Mafia 2 E Com Certeza Como Vocês Viu No Vídeo A Gente Vai Poder Nadar Também No Mafia 3 Coisa Que A Gente Não Podia Fazer No Mafia 2 E Com Certeza Galera Mafia 3 Vai Ser Um Jogo Muito Massa Que Eu Vi No Primeiro Trailer Falei Nossa Cara Vai Ser Foda Vai Ser Foda Quando Eu Vi Vão Ser Adicionadas Personagens Do Mafia 2 Com Certeza Um Deles Era O Protagonista Do Mafia 2 Que É O Vitor Escaleta Bom Pra Quem Não Viu O Vitor Escaleta Eu Vou Deixar O Trailer Do Mafia 2 O Terceiro Trailer Que Eles Mandaram Que Apareceu Vitor Escaleta Pra Quem Não Sabe Quem É O Vitor Escaleta Ele Era Protagonista Do Mafia 2 Daí Que Ele Tinha O Seu Amigo Joe Bárbaro Muita Gente Achou Que Aquele Cara Com A Bárbaro Lá E O Cabelo Lá Todo Todo É Como É Castanho Marrom Achou Que Outro Cara Chamado Brusque Sei Lá O Nome Mas Eu Eu Achar Muito Mais Legal Se Colocasse O Joe Ia Ser Muito Foda Porque Quando Eu Joguei Aquela DLC Do Joe Do Mafia 2 Foi Muito Legal E Principalmente Galera O Joe Eu Acho Que Ele Sumiu Com Certeza Como A Gente Viu No Final Do Jogo O Spoiler Aí Galera O Spoiler Gigantão Aí Eles Fez O Vitor Escaleta Fez Um Trato Lá Com Com Chefe Lá Duma Mafia Ele Disse Que O Joe Barbaro Não Vai Participar Mais Dos Das Coisas Dele Então Com Certeza O Que Deve Ter Acontecido Eles Devem Ou Sei Lá Deve Ter Executado O Joey Eu Não Sei Galera Mas Eu Só Achei Muito Triste Não Ter Adicionado O Joe Tia 3 Mas Com Vitor Escaleta Já Dá Uma Felicidade Zinha Galera Porque O Vitor Escaleta Ele Tá Velho Na Moral Como Vocês Quem Viu O 3 Sabe Do Que Eu Tô Falando Ele Tá Velho Pra Caralho Mas A Voz Não Mudou Nada Quando Eu Vi Ah É o Vitor Escaleta É Ele Mesmo Aí Quando Olhou Ele Fale Caralho Eu Quase Falei Assim Caralho Mano A Idade Foi Cruel Com Você Porque Caralho Ele Tá Muito Velho Tá Com Muita Cicatriz Na Cara Sendo Que No 2 Ele Tinha Uma Cicatriz Bem Aqui Na Parte Superior Da Boca Aqui Que Era Uma Marca De Uma Faca Sei Lá Galera Mas Agora Acontece Que Ele Tem Mais Marcas Que Muito Velho E A Voz Dele Não Muda Nada Mas Galera A Outra Personagem Que Vai Ser Adicionada No Mafia Chama Cassandra Como É o Nome Dela Cassandra Com Certeza Ela Deve Ser Uma Irmã Da Igreja Porque Do Jeito Que Ela Fala Deve Ser Uma Irmã Da Igreja Irmã De Alguma Igreja Assim Mas Com Certeza Ela Vai Participar Dessa História Como Sendo Irmã Sei Lá Irmã Irmão De Lincoln Sei Lá Galera Mas Só Sei Que Tá Legal E Eles Colocarem Uma Mulher Numa Mafia Que Eu Achava Que Eu Queria Mesmo Que Adicionassem Mafia 3 E Eles Com Certeza Fizeram Isso E Tá Muito Legal De Eles Ter Adicionado A Menina E Galera Como Vocês Estão Vendo Aí No Vídeo Submetralhadora Que É Uma Arma Que É Dessa Época De Agora Mas Não 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 Vocês Estão Errados Senhores Ela É Também Da Época Dos Anos 60 Pra Quem Não Sabe E Ela É Bem Antiga Na Moral Caralho Ela É Bem Antiga Mas Foi Só Isso Galera Que Eu Quis Falar Pra Vocês Dessas Duas Notícias Desses Dois Jogos War Pra Vocês Que Eu Queria Também Trazer Nesse Vídeo Mas Não Deu Galera Porque Eu Estou Sem Espaço No Momento E Eu Não Sei Se Eu Vou Ter Espaço Também Pra Poder Passar Esse Vídeo Aqui Pro Youtube Mas Eu Vamos Orar Aqui Tá Galera Então Se Esse Vídeo Aqui Vale Muito Like De Chegar A Meta De Seis Likes Aqui No Vídeo Por Favor Porque Esse Vídeo Deu Muito Trabalho Galera E Tipo Vamos Fazer Esse Tanto De Trabalho Já Numa Semana Que Eu Estou Cheio De Provas Eu Queria Trazer Esse Vídeo Aqui Pra Vocês Galera Mas Então Esse Vídeo Vale O Like De Vocês Galera Compartilhe Nas Redes Sociais Se Inscrever Vídeo Vídeo